A CIDADE NO BRASIL Com um time de torno Já que ele vai ganhar Gente que vai ter Um tempo aqui Na hora que tem que contactar Tudo junto com o Gol Todo mundo tá preparado Quando tem Eu queria aproveitar isso também, eu queria fazer essa política. E é bom pra c******. De verdade, tô aqui, tipo assim, em lugar de sentido assim, a gente queria muito estar indo. Viu por Deus? Aproveita. Aproveita. Se quer mais um jogo, se tá calor, é contra o adversário, claramente, a gente vai ganhar. Mas, gente, aproveita. Aproveitar aí é muito bom. Aproveita. Vai pra cima deles. Onde ganhar a ajuda é só você. Isso é fácil. E a gente sabe, o importante é ganhar pra mim, o grupo dentro e fora do campo, acho que essa casa vai beneficiar pra Mas também, tenho certeza que a gente tá fazendo um grande trabalho. Mas o jogo também, aqui pra frente, com certeza vai ser muito mais difícil. Então, a gente tem que se preparar muito depois. Agora é muito chido por ver a Chinchibaterra, com certeza, mas quando tive que botar o treino, por saber que esse ano, os desafios são muito maiores, então a Chinchibaterra está muito bem focado, e cada um sabe o que tem que fazer. Assim que para mim tudo é bom. A Chinchibaterra